Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os pastos do bar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei fazer de puro aço o luminoso punhal Para matar o meu amor e matei Às cinco horas na avenida central Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Mais as pessoas na sala de jantar Essas pessoas na sala de jantar São as pessoas na sala de jantar Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Essas pessoas na sala de jantar 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 A CIDADE NO BRASIL